O Café com Notícias O Papo Reto é um programa voltado para o público jovem que vai falar sobre sexo e sexualidade O Café com Notícias foi até lá, registrou os bastidores e conversou com o jornalista Hugo Pires Acompanhe O Café com Notícias O Café com Notícias O Café com Notícias O Café com Notícias Eu conto com o seu apoio Acesse a nossa página no facebook.com barra papo reto juventude Fala jovem Acesse a nossa página no facebook.com barra papo reto juventude Acesse a nossa página no facebook.com barra papo reto juventude Acesse a nossa página no facebook.com barra papo reto juventude